Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar como você remover a sua conta aqui da Play Store, ok? Aqui na conta do Google da Play Store, você tem aqui essa conta e não sabe como tá removendo aqui a conta da Play Store, pessoal. Então, nesse vídeo, quero mostrar pra vocês como você fazer isso. Bora lá! Aqui no seu Poco M4 Pro, ok? Bom, você vai acessar aqui as configurações do seu aparelho e ao chegar aqui nas configurações, basta você descer e procurar, galera, pela opção, que fica logo aqui mais pra baixo, Contas e Sincronização. É só você clicar nessa opção e aí você vai encontrar aqui algumas contas, você escolhe Google, dê um clique e aqui, galera, ele mostra a sua conta. Caso você tenha mais de uma conta, ele vai mostrar aqui uma, duas, três contas, todas que você tiver, ele vai mostrar aqui. No meu caso, eu tenho somente uma conta, então ele mostra aqui só a conta que eu tenho, que é essa aqui, certo? E aí ele me dá aqui mais opções nessa tela, onde eu tenho aqui a opção de remover conta. Então, basta eu clicar aqui e clicar em remover conta. Caso você tenha uma senha, ele pede pra você confirmar e aí pronto, conta removida, como vocês podem ver aí. Eu vou voltar aqui lá pro início, vou na Play Store e aí agora ele pede uma conta nova, né? Porque eu já removi a conta que eu tinha aqui da Play Store, aqui do Google nesse aparelho, ok? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Tchau, tchau!